Uma campanha importante também, de amor, foi feita pelo Atlético Mineiro, o Galo de Minas Gerais, na adoção de crianças. E um casal atleticano mostra como se faz e também as dificuldades de se adotar uma criança aqui no Brasil. E aí galera, beleza? Hoje vamos abordar um assunto importante. Como vocês devem estar sabendo, o Atlético está apoiando a campanha Adotar é Amor, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E por isso, estamos aqui no bairro Califórnia para contar uma história bem bacana para vocês. Vamos lá! Então, vamos conhecer um pouquinho da história hoje do Marcelo e da Andrea. Primeiro, queria saber como é que vocês se conheceram, como é que veio a sua união de vocês, como é que é essa história? Orkut. Pelo Orkut? Orkut. O antigo instinto Orkut. Nos conhecemos pela internet, começamos a interagir, a nos falar, até que a gente se conheceu pessoalmente. E aí, constituíram uma família, casaram-se em 2010, vocês já me contaram, e eu queria saber de onde veio a ideia, a iniciativa da adoção. Então, tentamos engravidar a primeira vez, não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo. Na primeira vez, a minha esposa, a dona Andrea, já, vamos tentar Adotar? E o ignorante, o homem normalmente, ele, não, a gente tem condição, a gente tem condição, e a gente foi tentando. Até que na quarta vez, nasceu o Bernardo, que é o nosso primeiro filho. Que, infelizmente, o Papai do Céu levou. Daí, oito, nove meses, a gente engravidou novamente, com a liberação dos médicos, tornamos a engravidar. Nasceu o Luan, que o Papai do Céu também levou. O nome Bernardo e o Luan já diz muita coisa, né? Então, a partir da quinta tentativa, que foi o Luan, ela ainda estava com os pontos da cesariana, a gente entrou com a papelada de adoção. Eu abri os olhos, eu consegui enxergar que, por mais que a gente não tenha o nosso filho biológico, a gente, tendo o nosso filho adotivo ou filha adotiva, a gente vai constituir família do mesmo jeito. E fomos agraciados com um casal de gêmeos, com um nome bem subliminar para nós, muito importante para nós, né? O qual a gente, infelizmente, não pode falar nome deles, não podemos divulgar ainda muita coisa deles, que faz parte do processo. Nós estamos em êxtase, porque veio muito melhor do que a gente esperava. E é importante a gente explicar que a adoção não é algo tão simples, né? Tem vários processos até que vocês possam ficar com as crianças. Sim, a gente precisa de uma série de documentação, participar de algumas palestras, existe grupos de adoção, grupos de apoio à adoção, que ajuda muito, que nos ajudou muito, principalmente a mim e Marcelo, que era muito mais fechado. Existe grupo que te ajuda a isso, a abrir mais os olhos, a entender pais que já adotaram. E depois de você passar todo o processo burocrático, em média, dura um ano e meio, há quase dois anos, a gente se habilitou, para aí a gente chegar na habilitação e surgir uma criança dentro do nosso perfil. Depois do perfil, tem o processo de adaptação, que a gente passou durante 40 dias, para aí sim a gente ser aprovado e as crianças virem para a nossa residência. Depois disso tudo, ainda tem a burocracia da documentação. A gente precisa ter paciência, ter calma e a gente tem que passar por isso. Mas o mais importante é que as crianças já estão com a gente. E a Andréia, que sempre carregou o sonho de ser mãe, não esconde a satisfação ao ver a casa cheia de vida e energia, com os novos integrantes da família. Eu acho que as pessoas têm que abrir, sim, o coração, a mente e estar frequentando abrigos, dando carinho para as crianças e entrando no mundo da adoção assim como nós entramos. Estou muito feliz, nossa, realizada ao extremo e quem não tem seu filho biológico, que adote sim. Há muitas crianças precisando de pais e pais querendo ter seus filhos, assim como nós. E agora nós temos nós. O Marcelo tem um recado a todos que planejam abrir as portas de casa para uma das milhares de crianças de todas as idades que esperam por um lar. Principalmente para os homens, porque nós somos muito mais fechados que as mulheres. Abram os olhos, há tempo para tudo. Constituir família não quer dizer sangue. Dê amor, você também vai receber amor. Uma matéria que mostra realmente não só as dificuldades para se adotar uma criança, mas também o amor, o carinho de um torcedor atleticano em fazer essa adoção, né? Fazer essa adoção, justamente, uma situação muito complicada no Brasil, mas é lógico que vai transformar esse casal de jovens e esse casal de crianças em torcedores, futuros torcedores do Galo das Minas Gerais.